Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, quanto a esta alteração de última hora, introducida pela maioria, que na nossa opinião denota bem a má consciência relativamente a esta matéria, o Partido Socialista defende que a reposição dos complementos de pensão, a reposição dos direitos destes trabalhadores, não é nem pode ser uma opção discricionária. A Assembleia da República criou um problema e criou uma injustiça. Na nossa opinião, só há uma maneira da Assembleia da República, com a votação positiva da maioria, de resolver este problema. E a única maneira é eliminar a norma e devolver o rendimento a estes trabalhadores do Metro e da Carris. Não é aceitável que a Assembleia da República crie um problema, que a maioria crie um problema e depois introduza subterfúgios na lei para passar o problema para terceiros. O Partido Socialista apela à maioria para que se reponha este direito aos trabalhadores, para que se reponham os complementos de pensão. Esta é a única decisão que consideramos decente.